E aí Manos e Minas domineirão. Cheguei nesta porra. Pra narrar o empate do maior de Minas, contra o Palmares. Jogamos para um belo de um caralho, mas temos o Manos Ica das retrancas, e não deu pra vencer do time bi rebaixado. Poderíamos até ter vencido este jogo, mas certo meia atacante, muito elogiado no último vídeo, me perde um gol, mais fácil do que rir de atleticano. Depois falamos disso, bora rodar os lances aí, editor. E já começou os ataques cardíacos, Dudu, chutou de fora da área, mas foi de boa. Gabriel, cruzou o pró Dudu cabecear pra fora. Desespero chutou, e o goleiro deles defendeu. Cheque, cheque. Tocou pro menino Jesus, que perdoou a zaga burra do cruzeiro. Desespero novamente chutou, e passou perto. Jean bateu a falta, e o Rafael defendeu. Na sobra não deu muito certo pro Palmares. Rafael de vez em quando joga sobes, passa pro Rubinho. Me perder um gol desse, acho que estou um pouco zicando esses jogadores. E teve esse perigo do Ilhanel Messi, que foi por muito pouco. Terminado o jogo, muito bom o resultado, mas deveríamos ganhar. Perdemos várias chances, mas é vida que segue. Domingo pegamos a Chapecoense, convocamos a todos torcedores e torcedoras a estarem presente na casa do maior de Minas no exato domingo, dia 16, às 17 horas, onde haveremos o horário de verão. O horário será adiantado mais uma hora, mas o Atlético continua sem bicampeonato. E vou ficando por aqui, deixa o like, e se inscreva se for novo no canal. Valeu, falou.